Após ser vendido pelo Vasco ao Lomel SK da 2ª Divisão da Bélgica por 3 milhões de euros, Arthur Salles em sua primeira temporada mostra todo o seu talento e faro de gol. A equipe do Lomel SK não conseguiu acesso, mas Arthur Salles terminou a temporada com 19 jogos e 8 gols, números bastante positivo para o garoto de 19 anos. O Lomel da Bélgica pertence ao Grupo City. Em entrevista ao GE, Arthur fala sobre sua adaptação ao futebol belga. Desde quando cheguei aqui na Bélgica, trabalhei duro e me dediquei muito para alcançar esses números. Estou feliz que estou conseguindo melhorar a cada dia meu rendimento no profissional. Sempre confiei no meu trabalho, fico feliz pelas coisas estarem dando certo e a bola estar entrando, disse Arthur Salles. No Vasco, Arthur Salles não teve muito tempo para mostrar seu futebol. Artilheiro no Sub-20. Jogou poucas partidas no time principal. O único lance que teve destaque foi no gol de empate na partida contra o Náutico em São Januário no final do jogo. Quando parecia perdido, Arthur Salles achou um passe magistral de calcanhar e achou Morato que empatou o jogo contra o Náutico. Arthur Salles saiu muito barato pelo seu potencial. A joia deve dar bons frutos no futuro aos cofres do gigante. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.